É isso aí pessoal, quinta-feira 20 de novembro de 2014, Santos Bike Vlog pela ciclovia da Orla de Santos. Hoje, agora aqui, eu estou pertinho do emissário submarino, onde a gente também pode ir com a bike, dar um rolê pelo emissário. Legal né, vamos entrar aqui na ciclovia que dá acesso à plataforma do emissário submarino. O que é o emissário submarino? O emissário submarino é por onde passam as tubulações de esgoto tratado da área insular, das ilhas, da ilha de São Vicente, ou seja, a cidade de Santos e São Vicente, todo o esgoto após o tratamento, não é esgoto in natura, é um esgoto onde é tratado ali perto do orquidário ali, tem uma estação de tratamento. Então todo o esgoto da cidade de Santos e da área insular de São Vicente, ou seja, exceto a área continental, todo esse esgoto vem para cá e é lançado em alto mar. A tubulação, ela vai subterrânea, embaixo d'água até lá embaixo e lançado em alto mar. Mas é um esgoto considerado tratado, então não é um esgoto, vamos dizer assim, poluente. Essa plataforma, na verdade, ela foi construída para fazer as obras da tubulação enterrada na areia e avança um pouquinho para o oceano e era para ter sido retirada, só que as pessoas começaram a usar, começaram, viram que ganharam um novo espaço cultural, de lazer, então aqui já foi muita coisa. Então, eram circos, parques de diversão, quermesses, festas de unimas, festas, havia um bom espaço e até houve uma época que um grande, grandes grupos particulares queriam comprar esse terreno aqui. Coisa que não aconteceu, virou uma área municipal, é um parque municipal chamado Roberto Mário Santini. Então aqui, olha, vou parar aqui um pouquinho, para você ver, a gente vê, está bem pertinho do mar, a gente vê, opa, a ilha Urubuqueçaba, que pertence a Santos, é uma aresta, aliás, a ilha parece que é particular, mas está dentro do município de Santos. aqui nós temos um L ponto, e um lugar excelente, fantástico para você tirar fotos, né? Temos o L ponto aqui, L porto, né? Então a pessoa pode vir aqui, com seu patins, skates, ou simplesmente vir aqui para passear, tirar umas fotos. E aqui nós temos essa escultura de Tomi Otaki, aquela famosa escultura, em homenagem à imigração japonesa. Então é um monumento importante, que ficou uma marca aqui da cidade de Santos, né? Ondas. A gente, quando está pertinho, a gente ouve o reflexo, o som das ondas do mar, nesse monumento que é metálico, então é bem legal, é uma coisa assim que é bem marcante, dessa área do chamado emissário submarino, plataforma, quebra-mar e tudo mais. Na lateral, também tem campeonatos de surf. Os campeonatos de surf acontecem aqui, que eles chamam de quebra-mar. Então aqui temos uma placa da prefeitura, dizendo que neste dia, nesta data, com a honrosa presença de sua alteza, o príncipe herdeiro do Japão, Naruito, foi inaugurada esta escultura de autoria da artista plástica Tomi Otaki, em homenagem ao centenário da imigração japonesa no Brasil. Santos, 21 de junho de 2008, e aqui ao lado, em japonês, a inscrição dessa placa. Porque os japoneses, os imigrantes japoneses, e assim como milhares de imigrantes de outras nacionalidades, chegaram por essas águas, pelo porto de Santos. Porque aqui, olha, vou deixar a bicicleta aqui um pouquinho. E, olha só, chegando pertinho do mar, as rochas. Ali, bem adiante, é a entrada do porto de Santos. Então ali é alto mar, aqui é a baía de Santos, e ali adiante, onde tem a fortaleza de Santo Amar da Barra Grande, os navios passam por ali, ali é a entrada do porto de Santos. Então, no centenário, os navios sempre entravam por aqui. Plataforma do emissário submarino. O pessoal também pratica stand-up paddle. E ali temos o lugar, onde tem até uma espécie de arquibancada, que as pessoas acompanham o campeonato de surf. Aqui é a praia do José Menino. Bem na divisa, pertinho da divisa com São Vicente, que é logo ali. A praia do Itararé. Então você pode pegar a sua bike, ou traz o seu skate, e vir aqui fazer um passeio no emissário submarino, que com certeza vai render boas fotos, boas imagens. Além de você vir aqui e ficar escutando uma música, ou não ficar fazendo absolutamente nada, ler um livro, enfim, atitudes bastante relaxantes que se tem aqui no emissário submarino. Vamos agora percorrer um pouquinho mais pra lá. Essa parte da ciclovia que nós temos aqui, em pleno emissário. Também legal, né? É isso aí, e ali temos uma pista de skate. Vamos voltando. É isso aí, passeando um pouquinho aqui em Santos, emissário submarino, neste dia 20 de novembro de 2014, na cidade de Santos. Com muito sol, um dia de sol, feriado aqui no estado de São Paulo, dia da consciência negra, muita gente aí passeando um pouquinho. E a gente vai curtindo aqui a pista de skate. Onde as pessoas podem aprender a andar de skate. Tem bastante, vamos dizer assim, espaço para as pessoas praticarem e aprenderem. Ok. É isso aí, pessoal. Um pouquinho de Santos. Um pouquinho da cidade, do dia a dia e das coisas que se faz normalmente aqui em Santos e na Baixada Santista. Valeu! É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.